O F1 2013 já está disponível para PC, Xbox 360 e Playstation 3. De comando na mão e com as ajudas ligadas, este título torna-se bastante fácil e bater o Vettel não tem qualquer segredo. Por isso, e para explorar todas as funcionalidades deste título, desafiamos dois pilotos profissionais para competir nos simuladores do Autódromo Virtual, sem ajudas, com mudanças manuais e ao volante de veículos clássicos. Fiquem por aí! Sou o Lourenço Perón da Veiga, sou piloto de GTs. Sou um bocadinho viciado também em jogos, especialmente no F1 2012, onde joguei bastante. Este ainda não experimentei. Já fiz alguns anos de corridas de fórmulas também, fiz até a F3. Em termos de condição, que está cada vez bem mais parecido. Em termos de gráficos e do desenho das pistas, isso aí está igual. Em termos de condição, acaba por ser bastante real. Mesmo às vezes em corridas, até para ver os pontos de ultrapassagens, para ganhar um bocadinho de estratégia, mesmo para a corrida também acaba por ser bom. Sou o Luís da Silva. Sou piloto de fórmulas. Comecei a minha carreira na Ásia. Depois da 6 a 7 a conduzir a Fórmula Renault, 2 litros. Em termos de gráficos, o desenho das pistas, os pontos de travagem, praticamente a mesma coisa. A única diferença é, pronto, só. Não sentimos o corpo a mexer. Para uma pessoa que conduz um carro a sério para experimentar um simulador, que se consegue habituar, se é consistente aqui, acho que depois no final consegue facilitar na vida real. E agora, prontos para experimentar este F1 2013 e prontos para este desafio? Vamos embora. Vamos embora. Estamos sempre prontos para mais um desafio. E ver se consigo ganhar aqui ao Luís. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. São o Autódromo de Vídeo de Lisboa. Temos um espaço físico com 18 simuladores. Temos tido desde pessoas novas, pessoas que gostam de automobilismo, pessoas que já correram, pessoas que ainda correm e vêm cá treinar, empresas, temos grupos de empresas a fazer team building. A adesão tem sido bastante superior ao que eu esperava, felizmente. É incrível. A evolução da simulação tem sido incrível. Hoje em dia já temos equipas profissionais, não só de Fórmula 1, como também de Fórmula 3, DTM e outras categorias que utilizam os simuladores para testar pilotos, para desenvolver pilotos, para desenvolver os próprios setups dos carros. Quando eles estão a desenvolver os setups dos carros, estão a confiar o seu trabalho num simulador. Portanto, acho que isso diz tudo do realismo dos simuladores. O que nós temos aqui é um simulador desenvolvido por uma empresa americana, que é a ISI, que é uma das empresas que ajuda equipas de Fórmula a desenvolver simuladores. Portanto, acreditamos que é um dos mais reais que existe no mercado. Ok, ok. A diferença de jogar aqui ou de jogar em casa? Ok. Nem toda a gente em casa tem as possibilidades de ter o material que nós temos aqui, basicamente. Temos um volante muito bem conseguido, temos três monitores, que dá uma perspectiva periférica da pista, que é uma vantagem muito grande. E temos o jogo todo bem configurado. A grande vantagem aqui é trazerem os amigos e poderem jogar todos juntos. Como é que eles estão a portar? Não sei que eu ainda não olhei para eles, mas tenho a certeza que se vão portar bem. São dois pilotos que sabem o que estão a fazer e vamos ver como é que eles estão a portar, então. Foi muito divertido, foi uma corrida gira. Infelizmente não consegui ganhar. O meu diretor de corrida estava a mandar para dentro da boxe, eu achei que seria a melhor opção tentar manter até ao fim. O carro começou a ficar sem pneus, o Luís começou-se a aproximar e pronto, já sem pneus tive uma saída que acabou por ficar de fora. Deu para fazer aqui uma corrida de fórmulas outra vez, já não corro de fórmulas há uns anos, tem sido de GTs. E pronto, também o Luís acho que tinha a obrigação de ganhar, já que é mais a praia dele agora hoje em dia e há fórmulas do que eu, mas de qualquer maneira valdeu bastante a pena. O cuidado que se tem que ter com a aceleração, a própria corrida em si, e a estratégia, é tudo bastante perto da realidade. De facto, isto é tão parecido com a realidade, e houve todas as pessoas que não tiveram a oportunidade de correr, ou a sorte que eu tive, e acho que aqui é de facto o melhor sítio para estar em Viva. Felizmente eu dei ouvidos ao meu engenheiro e foi a opção certa. A meio da corrida comecei a ter o próprio rádio no jogo, que é uma coisa que eu achei muito interessante. O meu engenheiro é dizer para eu continuar neste ritmo, que estava a ganhar, por exemplo, dois segundos por volta, que estávamos num bom ritmo, e a meio da corrida consegui apanhá-lo. E devido à troca de pneus que eu fiz, consegui passar à frente, e felizmente venci a corrida. Corri agora de GP3 aqui em Catalunha, e os pontos de travagem, a maneira como temos de virar, isso tudo é muito parecido, é bastante real. Claro que eu também nunca conduzi um Fórmula 1, mas mesmo assim, a maneira como a pessoa tem que dosear no acelerador, a maneira como se trava, isso tudo acho que é muito real, muito próximo da realidade, como não pode ser. Claro que não é a mesma coisa que me está no carro real, mas mesmo assim, a um custo bastante inferior, podem-se divertir, e tanto em corrida, eu adorei, achei bastante engraçado, e mesmo eu agora aqui na corrida, comecei a suar um bocadinho, ou puxar para ver se consegui apanhá-lo.